E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br, loja oficial da Pils, esse aqui é o Pils F21, é um capacete que tem duas viseiras, tem uma fumê e uma cristal, a queixeira dele sai, ele vai ficar dessa forma aqui ó, esse aqui é o modelo Army, existe ele em várias cores tá, essas aqui são uma das variações das cores dele, brilho, fosco, tem vários modelos aí, o link para comprar vai estar na descrição desse vídeo aí, quem quiser vir ver também ao vivo, a gente está na Avenida Paulista 575, loja 213, no segundo andar, nosso WhatsApp é 011-99806-7042, beleza? Qualquer dúvida chama a gente aí, valeu!